Vamos ver se a gente pega essa butterfly, mano, se a gente já tira pro nosso inventário, fica, 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 fica E aí galera, beleza? Aqui é o Luguin e você não precisa mais um vídeo Estamos aqui no Keydrop, hoje a gente vai abrir várias caixas insanas Se vocês vieram aqui no Keydrop, não esqueçam de usar aqui o código promocional, tá? Use o código Luguin aqui no site Não é plugin, tá mano? É Luguin Você vai ganhar aí um bônus de R$55,00 de graça e 5% de bônus Eu sim falo pra vocês que aqui no Keydrop dá pra abrir uma caixa graça todo dia Basta você colocar Keydrop no seu nome, então vale muito a pena O site é muito safe, a gente consegue tirar as skins na hora aqui E ao depositar, de graça vocês vão ganhar algumas engrenagens Isso porque no momento tá rolando um evento aqui no Keydrop Depois eu vou explicar certinho pra vocês, mas dá pra ganhar skin grátis Eu queria sair com alguma coisa mais top do que o normal, mano Sei lá, velho, uma alpe, uma faca massa Eu vou escolher uma dessas caixas aqui pra gente focar, porque a gente vai ganhar pontos grátis Mas antes eu vou procurar aqui uma caixa um pouco mais cara pra abrir um site Vamos começar com uma caixa de luvas Não é sempre que eu abro aqui essa caixa de luvas, geralmente eu abro facas Vamos ver o que a gente vai conseguir já de cara Mano, essa experiment vale demais, demais, demais Não Bom, vocês sabem quando eu pego alguma coisa que eu não gosto muito Eu já toco logo no primeiro upgrade que aparece na minha frente, tá ligado? Ai, deu F Pô, mas tem um lado bom assim de dar F no upgrade, né? Pelo menos esse foi apenas o primeiro upgrade que a gente fez Foi um upgrade bem barato Acredito eu que a chance do próximo upgrade aí dar bom é alta Putz, eu achei que ia vir a faca A gente vai focar aqui em simplesmente conseguir logo skins pra gente depois arriscar com chance baixa no upgrade, cara Queria ganhar algumas coisas aí com porcentagem baixa, bem difícil Aqui a gente tá gastando 80 dólares em cada clique, mano Deu scan aí, velho Deu scan aí essa segunda abertura ali que veio só 50 dolinhos Pelo menos, ó, algumas engrenagens Mano, essa caixa aqui é a caixa scan, velho Se não der mais que 80 doll agora eu paro, mano Vou classificar como caixa scan Opa, essa ALP custa bastante, velho 35 doll AWP É o seguinte, a gente não pode pensar muito aqui não Senão a gente não arrisca A primeira deu muito ruim, tá ligado? Parou mais ou menos aqui, tinha 40% de chance 34% agora, mano A primeira já deu ruim Fica, fica Galera, mais 1% de chance ali Eu acho que ia dar, velho Vamos fazer o seguinte, mano Eu vou atrás de uma skin que eu acho boa, tá ligado? Que eu acho que é uma skin que vale a pena tentar pegar, mano A gente pode colocar um pouco de grana aqui, ó Pra tentar deixar esse upgrade um pouco mais favorável pra gente Vamos fazer o seguinte, mano Eu vou tentar primeiro aqui com 20% cravado, velho Vamos tentar com 10 Quem não arrisca não petisca Mano, vai parar Mano, vai parar Quase lá, velho Quase lá Beleza, meus amigos O objetivo aqui é pegar a Karambit Doppler Mano, eu vou botar 25% de chance Cravado 25% de chance Cara, é um quarto só de chance É muito difícil, mano Eu tenho que tentar a chance melhor, velho Vou abrir aqui essa caixa Custa 12 doll cada caixa Vai vir umas skins um pouco mais baratas Pra gente poder ter mais chances aí pro upgrade Mas Uou 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 Luva de 500 doll Rapaz Caraca, mano Buguei agora Buguei, mano Que caixa é essa, gente? A melhor caixa da história, mano Eu abri uma caixa de 12 E veio um item de 500 Não, mano Na moral Vamos ver aqui a qualidade dessa luva Mano Eu sempre quis ter uma dessa Pena que ela veio Battle Scared Battle Scared Float é bem enregaçada A gente pode até dar uma olhada Ó, pessoal, chegou a luva aqui, tá? Eu vou dar uma olhada Ela tem um float meio ruim de 0.56 Aí, pessoal Tô dando uma olhada aqui nessa luva, mano Bem enregaçada, tá ligado? Eu não tenho skin verde Não combina muito com o meu inventário Eu vou recusar Se ela tivesse no float, sei lá, mano Fio de Tessed Acho que eu até pegava, tá ligado? Mas Battle Scared não dá não Aí, na moral Vamos abrir mais dessa caixa aqui Porque veio uma luva, meu parceiro Essa caixa tá especial, mano Posso abrir aqui mais Três caixinhas dessa? Quatro caixinhas dessa? Não, três caixinhas dessa Mano, vamos lá, velho Já caiu a luva Agora só falta cair aqui A baioneta Doppler E ela passou, hein? Ela passou ali na tela, rapaz Antes da gente voltar ali Para o upgrade Eu vou vir aqui e vou raspar Essa cartinha aqui, meu irmão Pegamos uma P250 Verdigris de graça Podemos vir aqui também na fábrica Craftar mais uma skin Se a gente tiver 100 engrenagens dessa aqui Que aparecem logo abaixo do nosso nome E tem ainda como participar aqui do ranking Caso a gente consiga coletar bastante engrenagem Eu acredito que eu já devo estar perto aqui do ranking 100, mano Que eu já coletei bastante Para ganhar engrenagem, basta abrir as caixas aí do evento Ou então simplesmente depositar no site Nós já estamos aqui novamente com a nossa Red Maze no inventário E eu vou deixar ela por último Eu cheguei aqui, eu tenho 12 mil de ouro Eu vou pegar aqui e gastar esse meu ouro Na caixa mais top que tiver aqui Lembrando que esse ouro aí a gente vai adquirindo de graça, tá? Enquanto a gente abre caixas aqui no Keydrop E vou estar ganhando essa skin aqui inteiramente de graça, meus amigos Vamos ver Podia ter vindo a Mac 10 ali, mano Uma skin de 3 dolinho de graça, velho Literalmente de graça, eu não gastei, mano Para ganhar esses ouros, né? A gente foi ganhando os ouros de grátis Opa, Desert Eagle Não, caiu na P250 Mano, mais 3 dolinho aqui Vamos que vamos Pô, foi bom, velho? 7 dolinho de graça Se a gente tentar aqui pegar aquelas 3 skins que a gente ganhou de graça, né? Essa primeira veio da fábrica Essa segunda aí a gente acabou de pegar Podemos tentar já usar aqui, ó Mais um pouco de Balance ali, por exemplo A gente usa aqui um pouquinho de Balance Mano, podemos já colocar aqui, ó 50% de chance, velho Na verdade, vou tentar só essas skins grátis 38% de chance, mano Só com skin grátis Vamos ver se a gente já começa a fazer o nosso Profit Começamos já perdendo É isso que eu gosto Mano, vou até ajeitar aqui na cadeira Agora a gente tem que fazer um upgrade bom, velho Tudo que eu tentei aqui até agora Parece que deu errado, velho Eu já tentei com diversas chances diferentes 25%, 40% Mano, 55% para pegar a Bayoneta Doppler Esse vai dar bom Confia, mano Eu falei, mano A gente tem que dar errado no começo Para no final dar certo, mano Caraca, mano Pelo menos uma faca, velho Eu já estava achando que eu não ia conseguir faca nenhuma no vídeo de hoje, velho Estava ficando louco já, galera Pegamos uma Bayoneta Doppler Aí sim, velho Vamos dar uma olhada nela Para ver a fase Deu F, clã Deu F Não tem Bayoneta Doppler disponível Não tem nenhuma outra faca que eu quero aqui também Não quero nenhuma dessas, mano Não quero Não quero Quero essa Quero essa Pessoal, é o seguinte Eu voltei aqui Ai, meu Deus, mano Eu devia ter só ido para casa Vamos fazer o seguinte Eu vi aqui uma faca Que eu fiquei com muita vontade De tentar pegar gás Porque é a faca mais massa A Butterfly Knife Agora, o que acontece? A gente não pegou ainda essa Bayoneta Doppler Eu vou continuar aqui esperando Ela ficar disponível Eu vou continuar pedindo aqui Até a gente conseguir Mas para agora Vamos ver se a gente pega essa Butterfly, mano A gente já tira para o nosso inventário Fica, 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 fica É isso que eu estou falando Por isso que tem que perder no começo Para ganhar no final, mano Quando o primeiro upgrade der errado Tem que ficar feliz, mano Começando aqui com 670 dólares Estamos indo embora com 1.187 Manda a Butterfly para o pai Sem scan Manda aí, site Quero ver qual que é a phase E pensando que eu ia embora Com aquela luva lá, hein Eu ia embora com aquela luva, mano A few moments later E aceitei a propostinha Da Butterfly Knife Doppler Que drop representou aí No fluxo dessa faca Veio muito bom 0.02 O que é top aí Porque está mais perto De 0.00 Do que 0.06 Peguei a faca No meu inventário E descobri que ela é phase 3 Tem um mix aí De azul E a cor escura, né Das facas Doppler E deu tudo certinho, pessoal A faca na Steam Está listada aí Por 7.700 reais Então foi um profit gigante No vídeo de hoje E a faca é top demais Fiquem aí com essa montagenzinha Não esquece de dar um like no vídeo E a gente se vê No próximo vídeo aqui no canal Um abraço Falou E aí Tchau, tchau.